Música Estamos de volta com o nosso Galeria Clip e hoje é dia de Sexta Fora. O cantor Luiz Felipe, um dos representantes do estilo sertanejo gospel da Universal Music, Universal Christian Group, lançou o videoclipe da canção Com Jesus é Só Alegria, em seu canal da Bevo. A música que faz parte do álbum Encontro Marcado, lançado pelo selo digital da Universal Music, tem como tema um sentimento muito atual nos tempos de hoje, a sofrência. Luiz Felipe diz que quando Jesus entra em nossas vidas, a sofrência acaba, pois ele é o único amor verdadeiro. O clipe Com Jesus é Só Alegria foi gravado no P.O.I. e contou com a direção de Talita Magno e a produção da B&T Audiovisual. A gente vai com ele. Luiz Felipe agora nesse bate-papo muito legal, não vamos falar de sofrência não, mas a gente vai conversar bacana. A gente vai com o nosso Sexta Fora agora. Aperta o play, meu bom, roda. Salve, salve, gente, amiga. Estamos começando mais um Galeria Clipe por aqui, Sexta Fora. Meu convidado de hoje, Luiz Felipe. Meu querido, bom demais. Muito legal, hein? Bom demais. Pelo sotaque, eu já vi que é lá do centro-oeste do Brasil. É um pouco... Desce mais um pouquinho, o Nordeste. Nordeste? É, você de onde, Luiz Felipe? Sou de Terezinha, no Piauí. Ah, Terezinha. Mas é fronteira ali com Goiás, não é? É próximo, próximo. É próximo. Tocantins? Isso, faz fronteira com Tocantins, Maranhão, Ceará, até um pouquinho do Pernambuco, Piauí é bem localizado. Mas você tem influência da música sertaneja, né? Demais, demais. Tá no sangue, né? Me fala um pouco da tua trajetória e como a música chegou pra tua vida. Você tá no terceiro CD, né? Terceiro disco, isso. Como a música chega pra tua vida e até esse momento de chegar na Universal Music, com o lançamento nacional. Como é que a música chega de forma resumida e o momento que você vive hoje? Eu costumo sempre dizer, Lincoln, que a música, ela... não foi eu que escolheu a música, ela que me escolheu, né? Porque... Não, mas isso é uma frase clássica, assim, de grandes nomes da música falam isso, é. Não é clichê. Não, não é clichê, não. É porque tem um... tem algo profundo nisso, né? É, tem uma verdade nisso. A gente que se envolve com música se sente escolhido pela música, né? Eu me sinto, sim. Então eu comecei muito cedo, os meus avós, tanto por parte do pai como da mãe, são músicos, então praticamente eu não tinha como fugir disso. É, eu comecei com a iniciação musical, é, como praticamente todo garoto começa, tocando um violão e já me despertei pra cantar. A minha mãe também é cantora, então por isso que eu digo que não tem como fugir. Legal, legal. Aí com 12 anos eu fiz a participação no disco dela com duas músicas, com 15 já gravei o primeiro disco, assim, depois de lá o negócio andou. Já são mais de 21 estados no Brasil que a gente já rodou. Legal. E falta pouquinho pra gente conhecer o Brasil, assim, mas é muito grande, né? É, o Brasil é um continente, né? E aí essa alegria demais de estar aqui no Rio e ir lançando esse disco pela Universal Music, que foi uma grande bênção de Deus na minha vida, uma promessa de Deus. E a gente fica muito feliz de estar aqui com você. Legal. A música sertaneja, assim, Luiz, ela chega ao Rio, parece que, assim, um dos últimos estados do Brasil. Eu não sei se você tem essa visão, mas a música sertaneja, ela conquistou todo o Brasil. Ela é hoje um sucesso, assim, de uma forma, na nossa sociedade brasileira como um todo, que é difícil porque o Brasil tem características diferentes. As nossas regiões têm características, o norte tem uma musicalidade, né? O sul tem uma musicalidade, o sudeste tem uma coisa pop, às vezes de falar pro Brasil inteiro, mas também tem sua característica. Mas eu percebo que a música sertaneja, ela foi chegando, foi chegando, foi chegando, até que chegou no sudeste e, por último, no Rio de Janeiro. Você vê, assim, também com a tua música e com a música gospel sertaneja, que hoje é tão forte? Eu concordo, assim, em gênero, número e grau, né? E eu costumo sempre dizer, Língua, que o sertanejo é a música do Brasil. Se hoje você for no Rio Grande do Sul, toca sertanejo. Se você for lá no Iapoque, você toca sertanejo. Então, assim, é uma canção, realmente, um segmento, um ritmo que toca no Brasil inteiro. E eu realmente tenho essa mesma análise que você teve, que é um dos últimos estados a chegar mais forte, né? Foi no Rio, e eu tenho percebido isso. E as igrejas que a gente tem ministrado, as rádios que a gente tem andado, realmente tem... Tá entrando, realmente, de fato, muito forte agora. Então, a gente tá muito feliz em estar chegando nesse momento de ascensão no sertanejo, né? Por que você acha que isso ia acontecer? Outro dia eu tava conversando com uma dupla, e eu dei uma opinião que eu acho que... Aí o pessoal falou, não, Língua, eu acho que não é isso, não. Mas eu queria ouvir você. Certo. A música sertaneja, ela, nas suas tradições, ela tem uma coisa de rural. Sim. Tem uma coisa do cara do interior. Sim. Do cara que acorda cedo, que trabalha na agricultura. Contando o dia a dia, às vezes, né? Exatamente. Que cuida da horta, das galinhas, assim. E as metrópoles, talvez, não vivam mais essa realidade. Apesar de serem influenciadas, às vezes, pelos pais, pelos avós. O cara chegou... Que tem uma raiz, né? Tem uma raiz. Eu concordo também. Mas por que você acha que demorou tanto chegar assim nas metrópoles? Será que é por isso? Eu concordo e complemento o que você diz. Realmente, como você falou, eu acho que existe esse resgate mesmo. As pessoas trazerem até a questão dos pais, dos avós, essa raiz sertaneja, essa raiz do campo, né? Só que eu atribuo o sucesso do sertanejo estar chegando no Brasil inteiro, porque o sertanejo, ele se modernizou. Ele é mais pop também, né? Vamos lá. Não é mais aquele sertanejo, o raizão. Então, o sertanejo, na verdade, ele se modernizou no sentido de pegar o que realmente está tocando. Hoje, você vê que o sertanejo está bem mais pop. Não é algo tão segmentado como era 20 anos atrás. Por exemplo, de você ver uma viola caipira nas bandas, você já não vê mais uma viola caipira. Hoje, você vê, inclusive, eu vou dizer algo aqui que talvez vai acontecer até o fim do ano. Você pode estar escrevendo o que eu digo. O sertanejo vai ter uma influência muito latina até o fim do ano. Escreva o que eu estou dizendo. Entendi. É uma tendência para o mercado. Uma música caribenha, assim. Mais ou menos isso, com regatom, mais ou menos nessa pegada. A gente já acompanha um pouco. Inclusive, quero mandar um abraço para os meus amigos André e Felipe, que já vêm com o disco, já nessa pegada. Eles já entenderam a evolução do mercado. Entendi. Então, os caras já estão ligados. Então, assim, vai ter uma... Como eu disse no início, o sertanejo se modernizou muito. Veio pop, veio eletrônico, veio muita coisa. Então, assim, por isso que está atingindo o Brasil e está atingindo também o mundo. A nossa música, ela tem um segmento dentro, porque a nossa música é muito rica, né? O gospel no Brasil, eu costumo dizer que é muito rico. Vários estilos estão dentro da família gospel. Tem uma tradição nossa que é o forró. Forrozão. É, o forró, ele tem uma raiz. É uma das essências do sertanejo, né? Sim, sim. Só que o nosso forró, o pessoal não gosta de falar pentecostal. É. Mas se você vê o pentecostal, aqui tem um pouco de baião. Sim, sim. Tem um pouco de forró. Tem. Você, às vezes, vê certo preconceito em relação a essa questão de estilo. Por exemplo, a gente está falando aqui, normalmente, sertanejo. Aí o cara, às vezes, poxa, mas ele está falando isso, mas é louvor, adoração. Ué, mas louvor, adoração é no estilo musical, seja sertanejo, seja rock, seja hip hop. Você vê preconceito, às vezes, em relação ao estilo? Ainda assim, porque as pessoas, elas, qual é o entendimento de muita gente, que, às vezes, ela rotula um segmento, não, essa é adoração, esse aqui não é adoração. Esse aqui é do espírito, esse aqui é da carne. Na verdade, a gente tem um péssimo defeito em atribuir tudo que é de bom, de criação, para satanás. Ah, esse aqui é do diabo. Não, esse aqui é de Deus. E, na verdade, não é assim. A gente sabe que o inimigo, ele não tem poder de criar nada, ele é um cara que copia e muito mal feito. Então, a gente tem que ter esse entendimento, que todos os ritmos são para louvar o Senhor. Então, talvez, de repente, você não goste, mas respeite quem gosta, quem curte. E não limite, ah, esse aqui é de Deus e esse aqui é do inimigo. Eu acho que a questão não é essa. Você tem que entender que todos os ritmos, eles adoram o Senhor Jesus e para isso que eles foram criados. Porque você, talvez, não goste de sertanejo. Eu gosto, talvez, eu não gosto de, sei lá, de um rock. Você, talvez, goste. Então, assim, a gente tem que entender que a gente está lidando com pessoas. E pessoas têm gosto diferente e você, talvez, não pode colocar o seu segmento na goela abaixo da pessoa. Então, realmente, as pessoas vão gostar daquilo que elas têm mais afinidade. Então, para isso, por isso que existe vários tipos de segmentos de ritmo, justamente por isso. Igual tem igreja, né? Tem igreja de pessoas que gostam mais de pentecostal, tem pessoas que já tem um estilo mais tradicional. E, cara, a gente tem que se unir e entender que cada um tem seu espaço. E tem essa coisa bíblica, assim, da multiforma e graça do Espírito Santo, né? Aí, você matou tudo. É, o Espírito Santo, ele tem uma expressão, porque a igreja é família, né? Então, igreja tem o mais idoso, igreja tem o mais jovem, igreja tem criança. Igreja tem aquela diversidade que é o reino de Deus, né? Eu vou para o break rapidinho. No próximo bloco, a gente vem com o Luiz Felipe, esse cara feríssimo, batendo um papo bacana aqui. Volta já. Jesus é só alegria. Legal, estamos de volta com o nosso Sexta Fora. Meu convidado de hoje é Luiz Felipe. É. Luiz, me fala um pouco, assim, dessa divulgação desse momento que você está vivendo em relação ao terceiro CD, distribuição pela Universal Music, é muito diferente quando a gente chega numa grande gravadora que tem plataformas digitais, uma distribuição grandiosa em relação às pessoas terem acesso. Qual o momento que você está vivendo em relação à Universal e o momento da tua carreira do terceiro disco? Eu estou muito feliz, Lincoln, e não tenho a dúvida que a minha contratação pela Universal Music foi uma promessa de Deus que se cumpriu, né? Amém. É, nós vivemos por promessas, e quando a gente entende isso, e nem sempre, é algo que eu sempre gosto de frisar, e é uma palavra que eu tenho pra você que está em casa, às vezes você tem uma promessa de ser um adorador, de ter um ministério específico, e às vezes a gente quer que isso seja no nosso tempo, Luiz Felipe, não é. Sim, viu? A gente tem que entender que existe uma trajetória, existe um tempo de maturação até da palavra que você recebeu. Sim. Ah, recebeu uma palavra, não é amanhã. Não é. Existe um tempo de maturação, existe um tempo, e assim, eu creio, Lincoln, que chegou assim, na minha vida, um tempo de muita colheita. Legal. É porque foi muita plantação, a gente até hoje ainda planta muito, porque é algo que você, quando você entende a lei da semeadura, é algo que você sempre tem que estar plantando pra você colher, mas assim, eu estou muito feliz por esse tempo que eu tenho vivido em Deus, esse contato com o Universal Music, que me trouxe, abriu muitas portas pra mim, porque automaticamente quando você vai pra uma grande componia, uma grande gravadora do Brasil, as portas também se abrem, né, porque você tem o peso da gravadora sobre você, e com isso vai se abrindo novas portas que você não alcançava sendo independente. Verdade. Eu estou muito feliz, o disco está muito bom pra você que quer acompanhar, as plataformas digitais está disponível, o CD encontra o marcado, eu sou sujeito pra falar assim, porque eu sou daquele tipo de cantor, Lincoln, que eu gosto de ouvir meu disco, da primeira até a última. Porque assim, cara, se eu não gostar do meu CD, quem vai gostar, Diane? Tem que ser o primeiro, né? Tem que ser o primeiro, então eu gosto muito de me ouvir, eu não sei se serve muito. Não, é bom, é bom, é bom. O fato de você curtir o resultado é um sinal de que está dentro daquilo que você foi perspectiva do teu trabalho. Agora, esse teu CD, como foi a escolha do teu repertório, como foi a elaboração disso que foi o resultado desse CD e premiado com a chegada da Universal, como é o teu processo de produção, composições, escolhas, como é o teu processo que culmina no trabalho enquanto marcado? Tranquilo. Esse disco, na verdade, eu comecei a selecionar o repertório dele já um pouco antes, né? Justamente pra ter esse cuidado de analisar. Eu tenho uma amizade com alguns compositores no Brasil e amigos que realmente entendem. Mano, o que você acha dessa composição, cara? Me passe o seu feedback verdadeiro. Porque os caras fazem isso comigo. Felipe, escuta essa música, o que é que tu acha? Passa uma mensagem legal, dá pra ficar legal? E a gente que está um pouquinho no mercado, você sabe realmente, não, mano, isso aqui talvez não vire, não, isso aqui talvez não passe uma mensagem legal. Analise isso aqui, ó. Então eu mandei esse repertório pra alguns amigos, eles me passaram o feedback, eu tive esse cuidado realmente de ouvir a música, realmente, cara, será que isso vai atingir o público que eu quero, sabe, que as pessoas... Eu estou falando uma parte mais técnica, mas também você não pode deixar a parte espiritual da coisa. Sim, claro. Que não é um CD pra simples tocar as pessoas, né? Não é um CD pra você ouvir, mas você tem que pensar também no objetivo de as pessoas serem tocadas com a canção, uma mensagem que vai ser passada. Então eu tive muito esse cuidado de ver esse repertório, mas bem, bem, bem feito, justamente pra não acontecer, de repente, você fazer um repertório com um disco que as pessoas não venham gostar. Então eu tenho esse cuidado realmente nos repertórios, porque eu sempre digo que repertório único, que é praticamente 80% do disco. Sim. A escolha das canções. A escolha do repertório da canção. A produção musical também, quero mandar um abraço especial pro meu produtor Israel Cardoso, que fez esse trabalho, eu fechei os olhos e falei assim, ó, vou fechar os olhos, você quem vai fazer esse disco. E aí fechei os olhos, mandou o disco pra mim e foi, assim, superou as minhas expectativas. Legal. Assim, Luiz, quando a gente, eu costumo fazer essa pergunta, quando a gente chega num momento bacana da carreira, como eu vejo, assim, teu coração, tua motivação, tua energia em relação ao desejo de estar vivendo esse momento, me bate uma curiosidade de saber, assim, aonde você quer chegar, né? Porque às vezes a gente luta, 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 luta pra chegar num momento bacana e às vezes a gente fica assim, agora eu quero mais isso, agora eu quero chegar mais alto, agora eu quero... Porque é natural do ser humano. Exatamente. É uma insatisfação nossa de sempre, ó, um aperfeiçoamento, uma caminhada de você chegar a um objetivo. Qual é o teu grande objetivo depois dessas conquistas que Deus tem te dado? Você falou de tempo, eu também gosto muito desse assunto. Sim. Dessa coisa de entender o tempo de Deus na nossa vida, né? Às vezes, do culminar, de o realizar de Deus de uma grande promessa. Mas aonde você quer chegar com a tua música, assim? Cara, eu confesso pra você que é uma pergunta difícil, né? Você me pegou aqui, mas ao mesmo tempo eu tenho uma resposta. Projetos o homem ele tem, né? Eu quero chegar... Hoje o meu sonho atual, eu quero gravar um DVD, um DVD bem produzido, eu quero que minha música chegue no Brasil inteiro, eu quero que as pessoas sejam tocadas com a minha música, porque eu entendo que... Não é a música que transforma a vida das pessoas, mas é a mensagem e o evangelho de Cristo. Então, se a minha música ir, o evangelho vai de frente confrontar essas pessoas. Mas assim, respondendo a sua pergunta, eu entendo que pra cada nível que a gente chega, existe também uma trajetória como você falou. Mas respondendo a sua pergunta, eu deixaria com Deus, porque Ele me direcionaria. Porque Ele vai saber aonde... Não, meu filho, eu quero você agora aqui. Eu vou te levar pra cá, vou te levar pra cá. Então, seria mais ou menos uma resposta que eu atribuo, não, só o Senhor é quem sabe. Legal. Queria também, assim, a gente tá caminhando pro final, uma palavra tua em relação a essa galera que tá começando. Nosso meio tem uma riqueza muito grande... Demais. De pessoas que tocam bem, que tão começando, que tem ministério de louvor, que tocam na igreja, que querem gravar. Mas às vezes eu sinto assim, como eu posso falar... Às vezes eu sinto meio que uma forçação de barra, sabe? Às vezes... Tocou num ponto interessante. Às vezes tem um chamado em relação a fazer outras coisas tão importantes, entendeu? Vou falar disso já já. Na preparação, por exemplo, do evangelismo, na vida da igreja, às vezes o envolvimento com o cuidado com a casa do Senhor, às vezes o ministério da palavra, mas eu sinto que às vezes há uma forçação, eu quero cantar, eu quero gravar. E você, Luiz Felipe, tem toda a autoridade, daquilo que Deus tem feito na sua vida, de aconselhar uma pessoa que, de repente, olha, vai por aqui. Qual conselho você daria em relação a ter a clareza do chamado e cumprir esse chamado, seja em qual área que for? Você tocou num ponto chave, assim, desse assunto? Porque realmente, a primeira coisa, ah, Felipe, eu tenho vontade de cantar, ser um cantor, mas realmente você foi chamado pra isso? Você tem que ter primeiramente essa certeza de Deus. Não, eu fui chamado pra isso. Então, se você tem essa certeza que você foi chamado pra isso, não é porque alguém lhe disse, não é porque a sua família talvez é desse meio, realmente é algo que Deus tem que lhe confirmar em você. Você tem que estar muito convicto, porque se for pra fazer com incerteza, eu até dou um conselho, meu querido, não faça. Se você for querer ser famoso, quer ganhar dinheiro, eu acho que você tá no caminho errado. Não é por aqui, não. O reconhecimento, até um recurso financeiro, ele vem com o tempo e com muito trabalho. Não é algo que você tem que priorizar. A prioridade do ministério, chamado por Deus, sempre vai ser o reino de Deus. Independente se você tem resultados, se você é famoso ou não, é o reino de Deus. Não é o que vai aparentar, mas o que você vai fazer é pro reino de Deus. Não é o que está visível, é o que está em oculto. Então, são coisas que são mais importantes de você fazer. Mas o conselho que eu tenho pra você que tem ministério, realmente, entenda-se realmente Deus deixando pra isso. Amém. Muito obrigado, uma honra ter você aqui, Luiz Felipe. Igualmente, queridão. Deus te abençoe. Igualmente. A gente se encontra com mais musicalidade do Luiz Felipe. Deus te abençoe muito, super valeu aí. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Legal, obrigado pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Escreva pra gente. Tá rolando promoções, sorteios aí no nosso Facebook. Então, não deixe de participar, mandar sugestão de clipes, seu envolvimento por aqui é sempre uma alegria pra nós. Sempre fazemos aqui com o maior carinho, pra que Deus te abençoe. A gente fica com mais um pouquinho do nosso convidado de hoje, com a musicalidade dele, com a canção Com Jesus é Só Alegria. Me lembro desse bate-papo, de perceber que muitas vezes a musicalidade que é tratada com preconceito, ela é fruto de louvor e adoração de Deus. E muito bacana falar desse nosso Jesus com alegria. Que Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.